A Copa São Paulo deste ano terá uma final inédita. A dupla Grenal será protagonista no Pacaembu amanhã às 10 da manhã com transmissão ao vivo pela Rede Vida. Os gaúchos estão chamando esta final de Copinha como a final Grenal do Século na base. A Copinha, cujo campeonato foi idealizado há 51 anos para homenagear o aniversário de São Paulo, amanhã destacará os dois gigantes gaúchos. O Inter em busca do quinto título e o Grêmio em busca de um título inédito. Ou seja, a final de amanhã pela Rede Vida contará com uma história inédita a partir das 10 da manhã. Grenal do Século entre os garotos. Grêmio e Internacional. Internacional e Grêmio fazem o duelo da Copinha edição 51 na grande final, Fábio Machado. Pois é, a cidade de São Paulo completa 466 anos amanhã. E a Copinha terá como protagonista os dois gigantes gaúchos. A cidade de São Paulo que acolhe imigrantes de todas as partes do país terá um capítulo inédito. A bola deste ano acabou homenageando o povo do Rio Grande do Sul, que tanto contribuiu e contribui para a cidade de São Paulo. E o palco desta grande final será no Pacaembu. E hoje, as duas delegações finalistas estiveram no estádio Paulo Machado de Carvalho para contar a expectativa deste duelo inédito. Como nos conta a jornalista Elaine Trevisan. Técnicos e capitães de Internacional e Grêmio, finalistas da Copa São Paulo de Futebol Júnior, se reuniram no Museu do Futebol para atender a imprensa. Como anfitrião, ninguém menos que o tetracampeão do mundo, Mauro Silva, que abriu a coletiva com informações sobre os 32 mil ingressos disponibilizados. Com relação à final, destacar que é histórica. Nós nunca tivemos um Grenal na final da Copinha. Então a gente fica muito feliz de ter uma das maiores rivalidades do país nesta final, nesse grande evento. O jogo vai ter casa cheia, todos os ingressos que foram disponibilizados já foram reservados. Para os capitães das equipes, a final da Copinha é de grande importância. A expectativa é grande. Final de Copa São Paulo, competição que todos nós jogadores de base queríamos disputar, ainda mais estando na final contra o nosso maior rival. E a expectativa é muito grande e que vença o melhor. Eu lembro muito bem, quando eu tinha... Eu recente tinha chegado no Grêmio, 12, 13 anos. Eu estava no alojamento e vendo a Copa São Paulo, Grêmio. Na época era 9 e 8 que estavam jogando, se não me engano. E eu botei na minha cabeça, uma hora eu vou disputar. E hoje, hoje não, ano passado, estive aqui caindo nas quartas, o Corinthians. E hoje, esse ano, graças a Deus, vou estar aqui o dia 25, na grande final. O Pacaembu será o palco da final inédita da Copinha. O confronto entre Internacional e Grêmio. O Inter vai em busca do seu quinto título. O Grêmio nunca venceu a competição. E, embora longe de casa, eles alimentam um respeito muito grande por esse estádio. É um templo sagrado do futebol. Volto à minha infância e acompanho os jogos. E o Pacaembu sempre, antes de surgirem as arenas modernas de hoje em dia, o Pacaembu sempre foi um marco do futebol paulista e do futebol brasileiro. Então, para nós, vai ser muito interessante essa final aí. E pode ter certeza, vai ficar guardado na memória. E que seja para um lado positivo para nós. É assim que a gente espera. Eu acho que tem estádios que são referências, como o Maracanã é uma referência no Rio. O Pacaembu é uma referência em São Paulo. Hoje, quando a gente teve a visita hoje no Pacaembu, a gente teve a oportunidade de vir aqui hoje com os atletas aqui. A gente lembra de alguns jogos clássicos aqui. Tem uma situação que o Dilmar, aqui na época do Internacional, fez um gol muito lindo aqui. Então, são coisas que remetem. Então, o Pacaembu tem uma história maravilhosa. E eu acho que nada mais bonito e acho que nada mais legal do que você estar no Granal, numa final de Copa São Paulo e fazer esse jogo no Pacaembu aqui. E se para técnicos e jogadores, estar numa final de Copinha é especial, para o árbitro da partida, não é diferente. É a principal partida, porque é um sonho de um jovem árbitro. Então, passa a ser a principal partida, porque é uma final. É uma final de uma competição de base, querendo ou não a mais famosa do país, se não ser uma das maiores do mundo. Então, estar podendo fazer parte desse contexto pela segunda vez consecutiva, porque o ano passado eu fui quarto árbitro, e esse ano como árbitro principal é uma coisa que vai agregar muito na minha carreira. Então, que vem a grande final com o clássico Grenal. Helene Trevisan, para a Rede Vida de Televisão. O Internacional quer o título amanhã, para se igualar ao Fluminense, como o segundo maior vencedor da história da Copinha. E para isso, os colorados precisarão vencer os maiores rivais. André Bastos traz a caminhada do Esporte Clube Internacional de Porto Alegre até essa grande decisão. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No futebol, existe uma lenda que diz que toda vez que há a possibilidade de uma final entre Grêmio e Inter, Inter e Grêmio, sem ser um gauchão, ela não acontece. O que é uma grande mentira, porque agora eles vão se enfrentar. Na final da Copinha, uma final gaúcha, no dia 25 de janeiro. Um duelo especial, porque a Rede Vida vai estar transmitindo, é claro. E eu estou aqui para falar sobre a história dos dois clubes na competição esse ano. Como chegaram? Aonde chegaram? Com onde vão jogar? Aonde jogaram? A gente vai ver agora. Começamos com o Inter, que desbravou Ferras Paulistas. Na primeira fase, o Colorado caiu no Grupo 7, em Santa Bárbara do Oeste. Passou em primeiro com sete pontos, duas vitórias e um empate. Destaque para as vitórias diante do Confiança, por 3x0. E 3x0 também, diante do Linense. Aí veio o mata-mata. E o Colorado se mudou. Foi para Capivari. E diminuiu o número de gols. Mas seguiu passando por aí. 1x0 contra o Volta Redonda, por exemplo. E na terceira fase, se mudou de novo. Foi para Porto Feliz. E venceu o time da casa. O Desportivo Brasil. 2x1. Nas oitavas, veio uma nova sede, é claro. E um novo adversário. O Red Bull Brasil. A gente pode falar o nome do time aqui, né? Não tem problema não. Enfim, seguindo. 1x1 no tempo normal. E nos pênaltis, veio o 6x5 Colorado. E adivinha? Teve que viajar de novo. Araraquara. Palco de Inter e Botafogo de Ribeirão Preto. Onde deu o Colorado. É óbvio, porque estava na final. 2x0 e vaga na Semi. Para pegar o maior campeão da Copinha. O Corinthians. Não adiantou nada. Porque em Bauruiri, o coloradinho não tomou conhecimento do timãozinho. 3x1. Com muita propriedade. Com direito a golaço do Nikos. Tá louco, meu irmão? Olha essa bola aí. Vaga na final para chegar no Paca. Esse foi o Colorado. Já já eu volto para falar do Grêmio. O outro finalista. Fica aí. Ô Paulo, ô Machado. Pode seguir aí que já já eu estou de volta para falar do Grêmio. Internacional e Grêmio se enfrentaram uma única vez na história da Copa São Paulo. E faz tempo, hein? Foi em 1972. Em uma partida de início de competição. Mas Grenal em final será a primeira. O Grêmio busca o seu primeiro título de Copa São Paulo. O clube que já revelou dois gaúchos craques de bola. O Renato e o Ronaldinho. Renato Gaúcho e Ronaldinho Gaúcho. Quer levantar a taça agora pela primeira vez? É, mas a meninada gremista está esperançosa em busca da quebra deste tabu. Lógico que dá um up a mais, só que para nós é um jogo normal. Não tem como, ah, porque é o Inter. Certo que tem uma rivalidade. Isso a gente sabe. E vamos entrar para fazer o jogo, para ganhar e depois comemorar, né? E como eu falei, eu estou muito feliz. O time está muito feliz por poder estar aqui. Eu estou muito feliz por poder comandar a equipe, graças a Deus. O Grêmio disputou a Copinha deste ano, em grande parte, na sede de Mogi das Cruzes, na Grande São Paulo. É, a equipe gremista deixou o Mogi para a semifinal contra o Oeste de Barueri, na Arena de Barueri. A caminhada do Grêmio nesta Copa São Paulo de 2020, você acompanha com o André Bastos. Oi, olham aqui mais uma vez. Eu não sei se vocês lembram, mas eu estava falando do Inter ainda pouco. É que pediram para eu dividir esse VT em dois aqui para ganhar um tempo aqui no nosso programa, porque ele tem uma hora. É tempo para burro. Enfim, seguimos com a final gaúcha da Copinha, que vai ser amanhã. Anteriormente, eu falei da caminhada do Colorado, do Inter, até o final. Andando bastante até chegar no Pacaembu. Agora é a vez de falar do Grêmio, o outro finalista. Se o Inter rodou o estado quase inteiro, o Grêmio nessa Copinha ficou bem mais tempo num lugar solto. Mogi das Cruzes. No grupo 21, o Tricolor passou com sete pontos, igual ao rival. E passou sossegado na primeira fase, em primeiro da liberdade. Aí, o Tricolor foi passando, passando, até pegar na fase de oitavas de final, o Atlético Mineiro. Clássico do nosso futebol brasileiro aqui. E o Tricolor não tomou conhecimento. 4x1. Destaque para o Elias. Craque do time com dois gols. Aliás, guarda esse nome aí, viu? Então, aí veio outro grande jogo. Contra o Vasco, atual vice-campeão. 1x1 no tempo normal. Só que aí veio as cobranças de pênaltis. E o Grêmio passou? Passou bonito. Para enfrentar o Oeste. Grande surpresa da competição na Semi. Eliminou o atual campeão São Paulo. E aí, o Tricolor teve que sair de Mogi. Foi para Barueri e lá, venceu por 1x0. Com gol de quem? Elias. Grande destaque do time de novo. Como eu falei anteriormente. Conquistando a vaga para a final. Para enfrentar o grande rival, o Inter. Amanhã será um dia histórico. O Inter vai em busca do quinto título da Copinha. O Grêmio vai em busca do primeiro. Mas mais do que isso, será mais um episódio na história de uma das maiores rivalidades do país. Quem sabe do mundo. E que agora, depois de muita insistência, terá um capítulo decisivo, fora de suas terras. Que venha o Grenal. Que venha a final da Copinha. O Pacaembu contará com uma exceção amanhã, que vai abrilhantar essa decisão. Pois é, a Federação Paulista de Futebol e a Justiça vão permitir a presença das duas torcidas no estádio Paulo Machado de Carvalho. Normalmente, de acordo com a lei no futebol paulista desde 2016, todo clássico deve ser com torcida única. Mas, dessa vez, será permitido duas torcidas. Um presente, não é, para a competição. Para os torcedores dos dois clubes e para a nossa transmissão, que contará com a vibração intensa do Pacaembu, fomentando uma rivalidade saudável. A final da Copinha é em São Paulo. Mas como será que a cidade de Porto Alegre, a 1.135 quilômetros da capital bandeirante, está vivenciando essa final? Nossa equipe também está na capital dos gaúchos. Em 2019, os tão esperados confrontos entre a dupla Grenal, na semi da Libertadores e na final da Copa do Brasil, não aconteceram. Agora, em 2020, a expectativa é grande para a decisão da Copinha, entre Grêmio e Inter. Dois gaúchos, justamente no dia do aniversário da cidade de São Paulo. Amanhã vão ter que engolir a dupla Grenal, em pleno Pacaembu, comemorando o aniversário de São Paulo. Ano passado, ficamos na expectativa, o povo todo gaúcho, numa decisão de Grenal, tanto na Copa do Brasil quanto na Libertadores. Infelizmente, não deu. E estamos pelos guris da base, estamos pela Copinha e espero que dê Grêmio 3 a 1. 2 a 0 para o Grêmio. 2 a 0. Os torcedores da dupla não veem a hora de poder contar com os guris da base nos times principais. Acredito que o Internacional tem uns 3 ou 4 jogadores ali que podem subir para a principal, né? São muito bons os guris. Não digo para agora, nem para o ano que vem, mas ali em 2022, toda a segurizada que está jogando agora, com certeza, uma meia dúzia ali vão vingar no profissional. Eu vejo no time do Colorado bastante potencial, bastante mesmo assim, como eu não vi nos últimos anos. Eu vejo bastante potencial, moleques ali que estão preparados já para serem aproveitados no time principal. É claro que tem que ser lapidados e pegando um pouco de cancha. O Cezinha, que é um jogador rápido. Eu gosto muito daquele Pato, que é um jogador de velocidade, que entra pelo lado. Muito bom jogador. Nosso goleiro é muito bom. O Prachete também é um jogador muito bom. O Bruno Prachete do Inter, o lateral Lucas Mazetti, muito bom também, o Caio. Então, acho que vai dar uma safra boa aí, uma final muito boa, muito competitiva. No Internacional, o Cezinha, aquele guri ali, o meio campo ali, e tem mais uns dois ali que são só aproveitáveis. A minha expectativa com a Copinha é como já aconteceu em anos anteriores, onde saíram jogadores que brilharam. A categoria de base do Grêmio sempre trouxe muitos bons jogadores. Um exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, mas vai dar certo, vai dar tudo certo. A gente está apostando que o Grêmio vai sair bem nessa. E um Grenal na final, eu acho que vai ser um jogo de arrepiar. A Copa São Paulo de Futebol Júnior é o torneio mais importante de futebol de base do nosso país. Exemplos não faltam de ótimos jogadores que foram revelados e hoje estão brilhando no futebol nacional e internacional. Vou te dar um exemplo. Um exemplo está no gol da seleção brasileira, um goleiro revelado pelo Internacional de Porto Alegre. Alisson é o goleiro do momento no futebol mundial. O arqueiro revelado pelo Inter é líder do melhor time do mundo na atualidade, o Liverpool. Na final contra o Flamengo, Alisson, quando foi chamado, correspondeu. Como neste chute de Gabigol. Alisson não é de defesas espalhafatosas. Isso é um grande mérito. Significa que o goleiro se posiciona bem. Alisson joga para o time. Revelação do Internacional. O atacante Luan hoje é esperança de gols, recém contratado pelo Corinthians. Pois é, o Luan foi uma das revelações da Copinha. Desde o América de São José do Rio Preto, mostrava na Copinha a sua habilidade. Luan escreveu uma das histórias mais vitoriosas do Grêmio. O jogador promessa virou realidade no Grêmio Futebol Porto Alegre, sendo campeão da Libertadores e vice-campeão do mundo em 2017 naquela final contra o Real Madrid. Pois é, Luan, ainda novinho, sub-18, era revelado para o futebol aqui na Rede Vida. Reviramos ali os nossos arquivos para ver o garoto que depois se consagrou com a camisa gremista. Dá uma olhada aí na matéria da Fabiana Mingoni. O meu objetivo é jogar numa equipe grande, né? De expressão, assim. Esse é o maior objetivo aí que eu tenho. Palma da mão Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora Quem cultiva a semente do amor Segue em frente e não se apavora Se na vida encontrar sabor Vai saber esperar sua hora As vezes a felicidade demora chegar Aí é que a gente não pode deixar de sonhar Guerreiro não pode dar luta e não pode correr Ninguém vai poder atrasar Quem nasceu pra vencer É dia de sombra e o tempo pode fechar A chuva só vem quando tem que molhar Na vida é preciso aprender Se colhe ou vem que plantar É Deus quem aponta a estrela Calma da mão Pega essa cabeça Pega essa cabeça Pega essa cabeça Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Ega essa cabeça Ega essa cabeça Ega essa cabeça Ega essa cabeça Manda essa tristeza embora Manda essa tristeza embora Basta acreditar que o novo dia vai arraiar Sua hora vai chegar Bonito! Opa! Perdeu por ali! Deixa essa equipe do América de abrir o placar E o goleiro É do América Bobeira na saída de bola do Flamengo O América tinha o Luan na frente do gol Tomou a bola tranquilamente Driblou o goleiro Colocou a bola no fundo do gol O nome dele é Luan Tem o número 11 Estampado na camisa Do Luan lá de 2013 Para o Luan desta semana pelo Corinthians É, o jogador enfrentou nesta rodada do Paulistão O Botafogo de Ribeirão Preto E guardou o dele, hein? E deu passe ainda pro gol O Corinthians de Luan O Corinthians de Luan goleou o Botafogo de Ribeirão Preto ontem na estreia do Timão no Campeonato Paulista da Série A1 O argentino Bozelli abriu o placar para o Timão na Arena Corinthians Aí o Corinthians teve pênalti ao seu favor E olha quem foi pra bola Luan bateu para fazer o segundo gol do Timão Luan mostra que também sabe cobrar pênaltis Bozelli fez o terceiro para o Corinthians Ronald descontou para o Botafogo de Ribeirão Preto Mas a reação do time do interior logo foi rechaçada por Mauro Bozelli o argentino Que fez o quarto do Corinthians Final 4 a 1 para o alvinegro mosqueteiro Com a marca do ex-gremista revelação da Copinha pela América Luan Luan é uma das esperanças do Timão atualmente O bom de bola teve momentos de herói no Grêmio Depois oscilou nas duas temporadas passadas Isso é normal na carreira de um jogador de futebol Colega de Luan, Michael, no Grêmio Destaca que faz parte não só de Luan Mas de todo o craque revelado pela Copinha Conviver com as oscilações de rendimento ao longo da carreira Todo mundo vai oscilar bastante Um ano tu vai fazer uma temporada muito boa Como foi o caso do Luan que você falou Eu cheguei em 2015 O Luan foi o melhor jogador de 2015 e artilheiro do time Em 2016 ele foi o melhor jogador do time e artilheiro do time Em 2017 ele foi o rei da América Ganhou o Libertadores Então você vai falar o que? Teve um rendimento abaixo do que todo mundo estava acostumado a ver Saiu, vai respirar novos ares É bom para o jogador É bom para o clube também É claro que a gente queria que o Luan ficasse aqui 10 anos com a gente Jogando como ele sempre jogou Mas às vezes não acontece, isso é difícil A Copa São Paulo cada vez ganha mais destaque no cenário do futebol brasileiro Porque cada vez mais os cofres dos times brasileiros estão mais vazios para grandes contratações Equipes grandes do cenário aqui em nosso país assumem categoricamente que a base é o caminho para trazer resultados dentro de campo e reabastecer o caixa com possível venda no futuro Mas o desafio olha é grande Porque se pular uma etapa de amadurecimento A aposta pode micar Machado É, e o técnico do Corinthians Thiago Nunes falou depois da partida contra o Botafogo de Ribeirão sobre exatamente isso O que eu já deixei claro internamente é que eu quero valorizar muito a equipe sub-23 A gente tem que ter um processo lógico de formação Sem pular etapas E eu me considero um cara experiente na lida com jovens E uma competição que é uma competição muito dura como a Copinha é um bom desafio para eles Porque jogam sob pressão, jogam os eliminatórios Mas ao mesmo tempo ainda precisam no mínimo conviver E disputar competições já profissionais num processo de transição inicial Para depois passarem a fazer parte de maneira fixa da equipe principal Mas a Copa São Paulo, além dos gols, é o trampolim imediato para a seleção brasileira A Copa São Paulo é para jogadores com até 20 anos E também nesse início de ano acontece na Colômbia o pré-olímpico de futebol Para jogadores com até 23 anos 10 seleções que buscam apenas duas vagas para a Tóquio 2020 O Brasil está bem com dois jogos e duas vitórias Jogadores que disputaram a Copinha em um passado bem recente Agora estão sendo decisivos para que o Brasil possa garantir a suada vaga a Tóquio nos Jogos Olímpicos O Brasil pré-olímpico está recheado de revelações da Copinha No jogo contra o Uruguai pela rodada atual, o corintiano Pedrinho, revelação da Copinha no ano retrasado Fez um leve desvio para marcar o primeiro do Brasil contra os uruguaios Pedrinho é o nome dele, jogador corintiano revelado na Copinha Matheus Cunha, de 20 anos, hoje no futebol alemão Disputou bola com o zagueiro e com o goleiro E acabou sofrendo pênalti O mesmo Matheus Cunha, revelação do Coritiba na Copinha de 2016 Marcou o segundo do Brasil pré-olímpico O gol mais bonito do jogo pertence à revelação do Grêmio O garoto Pepe partiu em velocidade quase do campo de defesa E cara a cara com o goleiro do Uruguai tirou com estilo um golaço O terceiro do Brasil pré-olímpico Pedrinho, Matheus Cunha e Pepe fizeram a diferença na partida As três revelações do futebol brasileiro O Uruguai chegou a descontar, placar final 3x1 Brasil Na partida de estreia do Brasil no pré-olímpico Outra presença de jogadores que brilharam pela Copinha Uma jogada sensacional de duas revelações da Copinha O meia Bruno Guimarães e o atacante Paulinho Brasil 1 pelo 0 É o Brasil rumo a Tóquio 2020 Utilizando muito bem os que surgem na Copa São Paulo A Copinha abastece jogadores para a seleção E também para as equipes principais Que disputam os estaduais pelo Brasil E tem clube que escolheu iniciar a disputa do estadual Apenas com os jogadores da base Apita o árbitro O Flamengo tem uma trajetória vencedora recente Também na Copa São Paulo de Futebol Júnior Em 2016 o Mengo foi até a final E diante de um pacaembu lotado Gritou campeão frente ao Corinthians Paulista Em pleno estádio paulistano A decisão foi nos pênaltis Como relembramos com o saudoso Fabrini Lá vai Patrick Pé esquerdo na bola bateu e é gol O Flamengo é campeão da Copa São Paulo de Futebol Em 2018 o Flamengo voltou a grande final e voltou a ser campeão Com um gol de cabeça depois de escanteio Diante de um pacaembu também lotado Flamengo e São Paulo no estádio paulistano do pacaembu E deu Flamengo na voz eternizada pelo nosso Fabrini Pois o Flamengo de 2020 não disputou a Copinha Porque os jogadores profissionais entraram de férias quase no Natal Em decisão diante do Liverpool Então a meninada que iria para a Copinha foi direto para o Cariocão E olha que deu resultado nesta rodada O Flamengo com a meninada enfrentou o Vasco da Gama neste meio de semana E Luca Silva fez o gol da vitória flamenguista por 1 a 0 no Maracanã Olha a garotada do Flamengo aí A meninada do Flamengo está fazendo bonito O técnico Maurício Souza que iria para a Copinha e está no Cariocão Acredita que a decisão da diretoria do Flamengo Com o Mr. Jorge Jesus de colocar a garotada para a disputa do estadual Não significa que o Mengo não terá chances no campeonato estadual Pelo contrário O Mr. é uma inspiração para todos nós Ele deixa um legado grande para a gente E eu acho que a base tem que trabalhar dessa maneira Ela tem que estar visando essa sequência Mas nas conversas que eu tive com ele me deixou bem à vontade Sempre dando apoio para o nosso trabalho Enfim, a intenção é que a gente possa colocar os atletas O mais próximo, né? Dentro do que ele pensa possível É clássico, né, cara? É rivalidade de muitos anos, né? A gente sabe que é um jogo que tem toda uma preparação diferente Por ser clássico, né? E as duas equipes entraram muito motivadas É um jogo bem tenso Enfim, importante para a gente seguir Jogo a jogo no nosso objetivo de buscar a classificação Importante para dar moral a essa garotada Porque se tratando de clássico é sempre bom vencer Abel Braga, técnico experiente do Vasco Sabe das limitações dos elencos Devido ao caixa apertado dos clubes do futebol brasileiro Abelão, o experiente treinador do Vasco Entende que essas derrotas são naturais Diante também do desafio do calendário apertado dos estaduais E o Abelão já avisa Vai mesclar com a base no Campeonato Carioca Nossa preocupação não é... É o grupo que nós temos E nós temos que procurar colocá-los da melhor maneira É possível E já te digo que vai jogar a equipe titular no sábado Vai jogar a equipe titular na quarta-feira Depois no outro domingo, creio eu, contra o Botafogo Não vai jogar Outra equipe que vai apostar esse ano na base Para tentar se reerguer é o Cruzeiro A equipe cruzeirense, campeã da Copinha em 2007 Neste ano ficou pelo caminho do mata-mata da competição Mas a garotada da Toca da Raposa tem uma oportunidade incrível de fazer história com o elenco profissional do clube O Cruzeiro com a sua base quer o título mineiro e voltar a Série A do Campeonato Brasileiro E olha, já está dando resultado Na vitória por 2x0 frente ao Boa Esporte pelo Campeonato Mineiro Dois gols de garotos formados na Toca da Raposa Tiago e Wellington O Cruzeiro tenta ressurgir depois do rebaixamento no Brasileirão Tiago fez 1x0 para a Raposa diante do Boa Esporte pelo Mineiro E o Wellington bateu bonito na bola para marcar o segundo cruzeirense Final 2x0 para a Raposa A base é a solução para times grandes Seja em Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo ou Goiás E o Goiás fez bonito na Copinha Chegando até as fases agudas do mata-mata Eliminando Palmeiras pelo caminho E agora a meninada do Goiás quer espaço em um elenco de experientes do time esmeraldino O Goiás marcou história na Copinha deste ano eliminando o Palmeiras Pênalti para o Goiás, João Marcos bateu e decretou a eliminação do verde paulista A meninada do Goiás agora tenta um lugar ao sol no experiente elenco do time principal Alex Henrique abriu o placar para a Aparecidência no Campeonato Goiano O experiente centroavante Rafael Moura empatou para o Goiás Lucão, outro jogador rodado com 28 anos, virou para o Goiás A Aparecidência empatou com o Diego Rosa Mas Lucão fez o segundo dele, o gol da vitória do Goiás Que mescla a experiência com a juventude dos garotos Para tentar fazer bonito no estadual goiano E depois na Série A do Campeonato Brasileiro Os próprios finalistas da Copinha deste ano, Internacional e Grêmio, mostram nos elencos principais que fatalmente um ou outro jogador da Copa São Paulo será aproveitado no time de cima E o Grêmio perdeu, perdeu na rodada do Campeonato Gaúcho para o Caxias na Arena do Grêmio O que indica uma equipe ainda busca o melhor ideal nessa temporada E quem sabe com alguns reforços da garotada O Grêmio está na final da Copinha Mas o Gremião começou perdendo no Gaúcho Léo Tilica, 1x0 Caxias E Ivan mandou no segundo tempo uma bomba de falta Final 2x0 Caxias na Arena do Grêmio O Internacional também teve dificuldades na estreia do Gaúchão pelos profissionais Isso indica que o novo técnico do profissional, o argentino Eduardo Cudê Pode aproveitar alguém da base no elenco Quando a meninada voltar de São Paulo da Copinha O Internacional de Porto Alegre enfrentou o Juventude de Caxias Na estreia do Gaúchão, entre os profissionais E teve dificuldades para ganhar na Serra Gaúcha O gol da vitória do Inter aconteceu por meio de um pênalti Tiago Galhardo bateu e deu a vitória ao Colorado 1x0 diante do Juventude de Caxias Meninada do Inter que disputa a Copinha Está de olho nesses profissionais da equipe gaúcha As gurizadas do Inter e do Grêmio estão de olho Ansiosas para ganharem a Copinha E também ver se tem vaga no time de cima, Machado É, e a Copinha é análise e a participação do comentarista da Rede Vida William Lopes, é com você, William Fábio Machado, um grande abraço para todos vocês aí Nós temos, de fato, essa grande final da Copa São Paulo de Futebol Júnior Uma decisão inédita envolvendo os dois gaúchos Eu brinco que o aniversário é de São Paulo, aniversário aqui é dos paulistanos Mas a festa mesmo será gaúcha com esse grande jogo e, olha, premiando essa Copa São Paulo de Futebol Júnior Nessa grande decisão inédita de tamanha rivalidade, a tradição envolvendo esses dois times, sem dúvida nenhuma Nós vimos grandes jogadores, jogadores que agora se destacaram, apareceram Porque teve televisão, teve muita gente olhando, teve empresário E os próprios clubes querendo fazer contrato legal com esses jogadores Alguns despontando, mas é agora que tem que ver o que o jogador é capaz Porque aparecer no futebol é uma coisa Mas você ter a cabeça no lugar para administrar esse sucesso que vem aí Ah, isso é mais difícil ainda do que jogar futebol Porque de uma hora para a noite vem dinheiro, vem fama, vem a mídia em cima Porque a gente sabe, eu não fujo dessa realidade A mídia faz o jogador, como também derruba o jogador se ele não vive uma boa fase, sem dúvida nenhuma Então, nós teremos agora, com a Rede Vida, transmitindo essa grande partida Você não pode perder, você em todas as partes aqui do nosso Brasil Acompanhando esse grande jogo de Internacional e Grêmio O Grenal sendo disputado a partir das 10 da manhã, neste sábado, no Pacaembu Imperdível, vai ser um grande jogo, não existe favoritismo Diria assim, eu costumo analisar momentos de cada um O Internacional com mais personalidade e mais perna Porque nesses últimos jogos o Grêmio cansou E tem isso também, uma maratona de jogos Mas time, porque camisa é igual Camisa do Inter é tão pesada quanto a camisa do Grêmio Mas time, o Grêmio tem mais com jogadores de seleção brasileira Mas tem esse detalhe, tem a personalidade Tem um momento psicológico dentro de uma decisão E quem vai fazer a diferença exatamente num jogo que promete muitas emoções E que você não vai perder aqui na Rede Vida 10 da manhã, um grande abraço para vocês aí A Copa São Paulo pode ajudar as equipes grandes e também o elenco profissional dos times do interior Mirassol e Ferroviária estrearam no Paulistão com direito a um golaço de Neto Moura Jogador de 23 anos, revelação do Esporte Clube do Recife E que mostrou para a garotada que disputou a Copinha Como é balançar a rede com estilo Neto Moura do Mirassol recebeu pela direita de ataque E definiu com categoria, belo gol no Paulistão Igor, atacante da Ferroviária, entrou em campo E empatou para a Ferrinha no segundo tempo Final 1x1 neste clássico do interior Por falar em time do interior O pé que balançou as redes por mais vezes nessa Copinha Veio do interior paulista Mais precisamente no noroeste do estado, Machado Pois é, o Felipe Micael do Mirassol E dificilmente ele será alcançado por algum gremista ou colorado amanhã Ele tem 10 gols e o artilheiro da Copinha de 2020 Felipe Micael é a marca do artilheiro deste ano da Copinha O Mirassol se despediu diante do Corinthians Mas o menino de Catanduva no noroeste paulista Fez bonito nesta Copinha número 51 Na estreia do Mirassol no dia 3 contra o Linhares do Espírito Santo Micael fez o terceiro gol do Mirassol E o quarto da vitória por 4x1 da equipe do noroeste paulista No segundo jogo do Mirassol contra o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro no dia 6 Lá estava o artilheiro da Copinha marcando o segundo gol do Mirassol E o terceiro da vitória de 3x0 sobre a equipe visitante Na terceira rodada, fechando a primeira fase no dia 9 Felipe Micael marcou o primeiro tento da derrota da equipe Diante do Joinville de Santa Catarina por 3x2 Mesmo com a derrota, Micael e o Mirassol foram para o mata-mata Na segunda posição do grupo No dia 11 de janeiro contra o Votuporanguense Micael marcou o primeiro E o segundo gol do Mirassol na vitória por 2x1 Diante do time de Votuporanga Avançando para a terceira fase Na terceira fase, dia 13 Felipe Micael fez o segundo gol do Mirassol Na vitória por 2x0 Diante do Joinville Devolvendo com juros e correção a derrota na primeira fase E até na eliminação do Mirassol Diante do Corinthians em Franca Felipe Micael fez o dele O único gol do Mirassol na partida Quem disse que ele não era perigoso, hein? Agora com o Mirassol podendo diminuir E diminuiu Gol! É do Mirassol! Quem disse que ele não era perigoso, hein? Quem disse que ele não era artilheiro da Copinha, hein? Felipe Micael Aos 40 do segundo tempo Põe o Mirassol de novo na briga Felipe Micael Tenório Menezes De 18 anos Guardem este nome Porque em um dia desses No futebol brasileiro ou internacional Você irá vê-lo Balançando algumas redes por aí A Copinha, além de títulos, gols Destaque coletivo e individual Tem as saborosas curiosidades É, e por falar em cenas curiosas e inusitadas Nada melhor do que o nosso amigo André Bastos Para trazer as histórias desta Copinha O que você separou para a gente, André? Copa São Paulo de Futebol Júnior É um leve jogo que teve 10 gols São Paulo e Palmeira Palmeira Do Rio Grande do Norte, por exemplo 9x1 tricolor É tanto gol que nem cabe aqui Mas a gente também teve 0x0 E a Rede Vida transmitiu um deles Vitória e Paraná Mas esse era no mata-mata Teve gol de pênalti E o Paraná venceu, é claro Mas a Copinha de tantos gols Também teve momentos marcantes A maca ao contrário, por exemplo Um show à parte Cuidado com o atleta aí, hein, rapaziada? Ou então, o cachorro driblador em campo E driblando mais que os jogadores Essa eu adianto que eu continue Ou então, o momento de goleiro Do nosso negrafista aqui da Rede Vida Kleber Vellani Fazendo uma defesa Com algo que eu não consegui identificar Mas tamo junto, Klebinho Tem aí imagens do estádio José Lancha Filho em Franca Ao vivo agora mesmo Olha lá, no cantinho da tela, Fábio Machado O nosso negrafista, Kleber Vellani Dando uma de goleiro Tá certo E o que falar da maravilhosa da Dona Silvia Torcedora símbolo do Taubaté E curtindo a Copinha da arquibancada Um beijo da Silvia Vou até dançar aqui, ó Junto com o Tico Mas a Copinha, além dos gols E além das curiosidades Também é um espaço maravilhoso De nomes, apelidos e homenagens Começamos, por exemplo, logo no primeiro dia de transmissões aqui da Rede Vida Esporte Clube do Recife e Desportiva Paraense De Bragança, lá no Pará Jogadores com cidades, vilas e bairros do nome Um clássico do futebol brasileiro Vai daí, Edvaldo Titz Três Andrei Quatro Bacuriteia Meia dúzia Tadeu Cinco Scooby Sete Alex Oito Dan Kulusha Dez Mateus Paragominas Nove Betinho Dezoito Para Mateuzinho O técnico da Desportiva Paraense É o grande Mateus Lima Com ele no banco Machado Doze Everton Treze Jean Quinze Eduard Dezesseis Cleuton Macapá Bacuriteia Curuçá Paragominas E Macapá Até rimou Três lugares Que representam O estado do Pará Além da capital do Amapá Um grande abraço Para todos Desses dois estados Da melhor região do Brasil Que é o norte E ainda tem o Scooby Para conquistar Oh São filhos Gostou da minha imitação do Scooby? É isso aí E a trilhazinha então? Ehehe Ó Fia maravilhosa Mas além de nomes de cidades Também temos homenagens A ex-jogadores Fortaleza e Brasil de Pelotas Por exemplo Jogo da primeira rodada Foi 1x0 para o Leão E quem fez o gol? Quem? Quem? Por favor Se apresente para o público Clivert Simeone Gomes Silva Mais conhecido como Clivert Clivert Simeone Juntou o atacante da Holanda E o volante argentino Deu isso aí Ficou em estilo E ainda juntou os dois Na hora do gol Deu um carrinho Meio Simeone E o gol tipo Clivert É rapaz Também tivemos aqueles nomes Originais Por exemplo Heifet Ah Esse Tava narado Foi fundamental Na vitória do Oeste Que eliminou o São Paulo O atual campeão Nas quartas de final Fez o gol na vitória E é claro Os Riquelmes Só nessa copinha Tivemos 11 De Riquelmes Alguns deles Mais caro Por exemplo O Riquelme Do Atlético Goianiense Marcou 6 gols E o do Juventus Que chegou a fazer um gol Contra o Grêmio Um dos finalistas Da nossa competição A copinha Está chegando ao final E a gente Já está sentindo saudade Dos gols Das comemorações Das curiosidades Tudo Desse torneio Tão maravilhoso Copinha Você está No meu coração A copinha É democrática Com participantes De todas as regiões Do país E em toda edição De Copa São Paulo As pinturas Muitas vezes Aparecem Pinturas de gols Espetaculares A copinha Sempre costuma Trazer gols bonitos Chutes fortes De longe Como foi o caso Do gol de empate Do Taboão da Serra Diante do Atlético Paranense Um chute de longe Na forquilha Ou o gol de Bruno O terceiro do Red Bull Diante do Serra do Espírito Santo O jogador foi driblando Fazendo fila E anotando Um dos gols Mais bonitos Da história Da Copinha 51 Essa é pra colocar No DVD Não é Bruno? E a Copinha Ainda trouxe Um gol antológico O gol de bicicleta De Eric Diante do Brasil De Pelotas No último dia 6 Gol do Tanabi Uma pintura Para aguardar Pra sempre Na história Da Copa São Paulo Bagé Ainda marcou Outro gol Da vitória do Tanabi Por 2 a 0 Outro golaço Por sinal Mas este De bicicleta Entra pra história Da Copa São Paulo Na edição 2020 Parabéns para Eric A primeira vez decidindo um título de Copa São Paulo de Futebol Júnior E o que esperar de um jogo como este? Com certeza muita garra e vontade não vão faltar Apesar da grande maratona de jogos que os dois times enfrentaram até chegarem para decidir o título É característico do futebol gaúcho É característico do futebol gaúcho muito entrega, muita raça Ainda mais quando se enfrenta o grande rival Mas que não seja só isso O futebol brasileiro entrou em 2020 com a grande esperança De ver seus clubes jogando futebol de maior qualidade Mais ataque técnica Diferente do que vinha sendo apresentado nos últimos anos E nada melhor do que ver os garotos com essa mentalidade Com esse estilo de jogo O nosso futebol é esta magia Grêmio e Inter fizeram isso até aqui Apresentaram bom futebol, resultados expressivos Também encontraram dificuldades, é verdade E os dois times tem campanhas muito parecidas O que descarta qualquer tipo de favoritismo para qualquer uma das equipes Vantagem só nos números E para o lado dos colorados O Inter vai em busca do seu quinto título Venceu em 74, 78, 80 e 98 E perdeu em 72 Já o time gremista vai em busca da sua primeira copinha Até então uma única final perdida para a equipe da portuguesa em 1991 Vale também lembrar que esta será apenas a terceira vez Que teremos um clássico estadual de clubes de fora do estado de São Paulo As outras duas foram decididas entre Fluminense e Botafogo em 1971 Com vitória do Flusão E a América Mineiro e Cruzeiro em 98 Com vitória do Coelho Boa sorte para o Grêmio Boa sorte para o Inter Que tenhamos um grande Grenal e uma grande final de Copa São Paulo E assim a cada final desde 2003 Cada copinha tem cobertura completa do Canal da Família Onde tem Copa São Paulo tem Rede Vida Wagner Love foi a revelação na primeira copinha transmitida ao vivo pela Rede Vida O centroavante do Palmeiras ficou com o vice-campeonato da Copa São Paulo de 2003 O saudoso narrador Marco Antônio se empolgou com o Camisa 9 São Paulo e Corinthians fizeram o clássico da final da Copinha de 2004 Um pernambucano marcou aquela decisão Bobô foi o destaque do título corintiano Diante de um São Paulo que contava com o promissor Diego Tardelli Alexandre Pato foi o grande destaque individual da Copinha de 2006 Pato mostrou uma capacidade de finalização acima da média Alexandre na bola, bateu o Alexandre e a gol Mas o grande destaque coletivo de 2006 foi a América de Rio Preto e Comercial As duas equipes do interior fizeram a grande final do torneio, melhor para o América Partiu o Bruno, bateu para fora, o América é campeão 2007 foi marcado por uma quebra de tabu O Cruzeiro até então nunca havia ganho uma Copinha 2007 foi o ano do título cruzeirense Revelando a classe no toque de calcanhar do Meia Guilherme Gol do Cruzeiro A Rede Vida transmitiu os primeiros lances do melhor jogador brasileiro do momento O garoto Neymar, então com 16 anos em 2008, já mostrava ser fora do comum O gol é seu, Neymar, número 21 O título de 2008 foi inédito O Figueirense foi o campeão Figueirense, campeão da 39ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior Em 2009, o Pacaembu ficou lotado para ver o timão vencer o Atlético Paranense Com direito a um golaço de Jadson, que depois jogou pelo interior do país O clássico Sansão marcou a finalíssima da Copinha de 2010 Melhor para o São Paulo, que revelou naquela oportunidade Lucas Moura, hoje no PSG Na época chamado de Marcelinho Marcelinho para a bola, para o gol Gol no São Paulo O Flamengo teve uma ótima geração em 2011 O Rubro Negro venceu o Bahia com destaque para a torcida que lotou o Pacaembu Negueba fez o gol da vitória flamenguista Os dois maiores campeões da Copa São Paulo ficaram frente a frente na decisão de 2012 O Fluminense ficou com o vice E o Corinthians ficou com o título, com dois gols do zagueiro Antônio Carlos Cabeçada certeira da equipe corintiana dentro da área pequena O Santos encarou a surpresa a Goiás na final de 2013 E não deu chances para o time verde Neilton foi a revelação campeã Santista Gol do Santos Futebol Clube O gol é seu, Neilton Os meninos da Vila marcaram o bicampeonato para o Santos na Copa São Paulo de 2014 Destaque ficou com o meia Serginho O gol é seu, Serginho Número 10 O Corinthians de Guilherme Arana e Malcom ficou com o vice O gol é seu, Malcom Número 30 do Corinthians O Timão ganhou a Copinha de 2015, a nona na história corintiana Michael chutou e o goleiro Dalles, capitão da equipe botafoguense, aceitou O gol do Corinthians Na decisão de 2017 O gol é o gol, a bola passa e é gol O Corinthians em 2017 contou com a revelação Pedrinho, hoje na equipe de cima O gol é dele, o craque do Corinthians, Pedrinho, camisa número 7 Em 2018 o campeão foi o Flamengo diante de um Pacaembu lotado na decisão contra o São Paulo Em 2019 o campeão foi o São Paulo diante do Vasco na decisão dos pênaltis com muita emoção De 2003 pra cá, onde a Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Rede Vida 25 anos de boa notícia O palco está montado para a grande decisão de amanhã, decisão inédita Grenal do século no futebol de base, você vai acompanhar aqui na Rede Vida 25 anos de boa notícia A cidade que vai comemorar amanhã, 466 anos, vai coroar um dos dois gigantes gaúchos Internacional ou Grêmio? Grêmio ou Internacional? Quem leva? É amanhã às 10 da manhã na Rede Vida 25 anos de boa notícia O estádio do Pacaembu está confirmado pela Federação Paulista Como palco da grande final da Copa São Paulo A partida está agendada para sábado, dia 25, na festa de conversão de São Paulo Apóstolo A expectativa é grande para o futebol de base do país Assim pensam campeões do mundo e organizadores da Copinha Quando você tem essa disputa de final significa que o trabalho feito durante o ano Que o planejamento, que a organização da base desses clubes Os clubes que chegam nas fases finais é importante Dia 25 de janeiro, 10 da manhã Estádio da capital paulista, o Pacaembu Vai testemunhar quem será o campeão da Copinha número 51 Com transmissão e cobertura da Rede Vida 25 anos de boa notícia Música 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 Música